Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Hoje a gente vai contar a história da Dona Rejane. A história começou a chegar ao nosso conhecimento quando a gente fez a ação do dia T, aqui no centro de Itapes. Então a gente tem o projeto em conjunto com o pessoal das cartinhas para o Papai Noel. Então a gente fez junto ali. E daí ela veio e falou assim, ó, vou fazer um pedido para o Papai Noel aqui, eu queria pedir um dente. Pedido inusitado é esse, quem, né? A gente não está acostumado a ver isso, então a gente resolveu ir a fundo na história. Conversamos mais com ela, hoje a gente está gravando aqui com ela para ela contar um pouco da história, né? Porque a Dona Rejane é moradora de Itapes já há bastante tempo, já tinha feito um tratamento, estava fazendo um tratamento no dente, mas ele voltou a cair e a gente sabe que custo de dente é caro. E o que ela quer de presente é voltar a sorrir, é o presente que ela pediu para o Papai Noel. É isso daí, Dona Rejane? É, é verdade. É isso aí que eu quero. Dona Rejane, só para o pessoal entender um pouquinho, o pessoal de casa, a senhora, como é que foi? A senhora fez um tratamento? Fez um tratamento e já faz uns, bem dizer, uns 30 anos, bem dizer, e esse dente continua sempre incomodando, incomodando, e aí caiu, foi botado o outro e agora voltou já a terceira vez que ele caiu, e agora não tem mais solução. E aí teve que ser um mais carinho, né? E é esse aí de mil reais. Quanto tempo a senhora já está, que ele caiu agora na última vez? Três meses. Três meses. E o valor é de? Mil reais. Mil reais. A senhora mora aqui na Getúlio Vargas, né? A senhora, antes a gente estava conversando nos bastidores aqui, a senhora falou, ah, muita gente me conhece, vê a casa, mas não entende a realidade da gente. A senhora é uma pessoa salariada, é viúva, né? Recebe a pensão do marido, isso. É, pensão do marido, salário. E às vezes a pessoa não entende a realidade, né? A senhora tem uma questão de medicamentos, que toma, tem isso e aquele... E o valor de dentista é um tratamento caro, né? Nesse valor de mil reais. Faz três meses que ela perdeu esse dente e o pedido dela é justamente até pra passar o Natal. E a gente sabe que o sorriso muda muito a questão de motivação da pessoa, né? A senhora, assim... Ah, né? Aí tem que se fazer de forte pra poder sorrir um pouquinho, né? Conversar, tem que manter, né? Porque o que vai fazer? Caiu o dente, caiu, o que vai fazer? Tem que arrumar um dia, se Deus quiser, vai ser colocado os dentes. Ainda mais que é bem na frente, né? Então por isso que a senhora ainda tem... Eu sinto um pouco de vergonha, mas... O que que eu vou fazer? Não tem outra alternativa, né? Mas isso é uma coisa que acontece, ninguém tá livre de... Né? De acontecer. Só que a gente tem, em TAPS, uma força muito grande da questão da comunidade. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir uma ajuda pra ela poder sorrir aí, pra ela ter a netinha que mora com ela, tem a filha dela. Pra ela poder voltar a sorrir, voltar a conversar, sem precisar se sentir constrangida, ou de qualquer outro modo. Até achei legal da senhora querer dar entrevista e querer falar um pouco, né? É um pedido inusitado. A senhora tá com quantos anos, querido? 61. E a senhora acredita em Papai Noel? Acredita, até os 13 anos eu acreditava em Papai Noel. Ganhei presente do Papai Noel, os 13 anos. 13 anos ganhou, não acreditava e nos 13 anos ganhou presente e resolveu acreditar. Aham, ganhei presente do Papai Noel, 13 anos. E agora com os meus 61, acreditar de novo, né? Que existem pessoas boas que vão poder me ajudar. E se também não puder ajudar, agradeço muito pela vontade de vocês, tá? Rapaz, querido, a gente vai fazer de tudo sim. 61 anos e acredita em Papai Noel. Quero saber se você aí de casa também acredita e vai dar esse apoio aí pra ajudar ela a ter esse Natal um pouco mais feliz. E pra muitos pode ser uma coisa supérflua, mas o sorriso muda, como eu falei, a vida da pessoa, a motivação dela. De, enfim, vários tipos de coisas aí, né? E ela é uma pessoa muito bem, ela, a senhora é viúva, né? Sou. Mas arruma um namoradinho de vez em quando ou ainda não? Não, agora passei a cuidar da neta. Passou a cuidar da neta. Mas ainda tem idade ainda pra dar uma curtida e tal. E daí arrumou o dente e bombou o namorado. Aí é melhor ainda, né? Tá aí, ó. E quem sabe aí, ó, já tem um namorado aí que queira aí, já chega, né? Ajuda no dente. Uma brincadeira, gosto muito aqui dela e a gente quer o bem. Deixar aí ter um recado pra você de casa aí, ó. Getúlio Vargas, número 59, onde mora a dona Regiane, né? A senhora tá igual é sempre em casa, né? Cuida da neta. Getúlio Vargas, número 59, ou entra em contato com a produção da Lagoa TV. Você dentista, que de repente quer dar um tratamento gratuito pra ela, né? Até agradecer, ela faz tratamento, fez um tratamento com o doutor Ives, né? Tô fazendo com o Ives agora, é, com o doutor Ives. Exatamente. Quem sabe aí dá uma ajuda pra ela custear esse tratamento, que vai sair em torno de mil reais, né? É, mil reais. Então entra em contato com a Lagoa TV ou diretamente aqui com a dona Regiane. A gente vai colocar o número dela na tela. E entra em contato com a dona Regiane aqui também pelo endereço na rua Getúlio Vargas, número 59. É isso, pessoal. E aí